Profecia tremenda de Timitzweger, que se cumpre nos dias de hoje. Realmente, meus amados irmãos, estamos no fim dos dias. Desde já eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo para o máximo de pessoas. Pois o que vai ser revelado aqui vai servir de grande alerta para a Igreja do Senhor. Vai servir para despertar. Fique no vídeo. Até o final. Olá, meus amados irmãos. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alpha. Meus amados irmãos, hoje eu quero trazer aqui um vídeo bastante importante de um dos maiores pregadores que já existiu, certo? O irmão Timitzweger. Ele pregando no estágio, meus amados irmãos. E ele proferindo ali uma pregação tremenda a respeito do fim dos dias. E tudo que ele falou no passado está se cumprindo nos dias de hoje. Meus amados irmãos, eu quero trazer esse vídeo aqui a fim de te alertar. A fim de exortar a Igreja do Senhor Jesus. Pois o vídeo que eu vou trazer aqui a vocês me tocou profundamente. É tempo de alerta. É tempo de preparação. Porque o tempo é fim dado. Então desde já eu peço a vocês que compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Porque é um vídeo bastante importante. Eu vou estar colocando aqui essa pregação do pregador Timitzweger. E eu vou parando e analisando para mostrar a vocês o tempo que estamos vivendo hoje. Para mostrar a vocês que a profecia, esta pregação realmente está se cumprindo nos dias de hoje. Agora antes de eu fazer isso, vocês que já conhecem o meu canal, já deixe o seu like. E vocês que não conhecem, inscreva-se. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. No meu canal trago aqui notícias apocalípticas, estudos escatológicos, pregações. Como vocês todos sabem, certo? Então vocês que chegou agora, que não conhecem o meu canal. Deixe o like, inscreva-se, porque a sua inscrição é de bastante importância. Está ok? Vamos dar uma olhada nesta pregação. Preste atenção. Eu não quero ser um estraga prazer. Eu não sou um pregador de desespero. Mas a Bíblia diz que alguns dias perigos estão vindo. Mas a Bíblia Sagrada diz que dias difíceis sobrevirão. Dias difíceis estão vindo em todo o mundo. Dias difíceis estão vindo sobre todo o mundo. E eu vou te dizer o que está vindo. E eu vou lhes dizer porque é que está vindo. He said men shall be lovers of their own selves. Porque homens serão amantes de si mesmos. Covetous, boasters, proud. Serão cobiçosos, orgulhosos. Blasphemers, disobedient to parents. Blasphemers, disobedient to parents. Unthankful and unholy. Ingratos e ímpios. Without natural affection. Sem amor natural. Transgressors and accusers. Transgressores e acusadores. Despisers of those that are God. Serão e rejeitarão aqueles que buscam a Deus. Having a form of godliness. Tendo uma forma de santidade. But denying the power thereof. Mas negando o poder da mesma. He said in the last days the church will get cold. Ele disse nos últimos dias a igreja esfriará. They will deny the power of the Almighty God. Negarão o poder do Deus Todo-Poderoso. They will deny the manifestation of the Spirit. Negarão a manifestação do Espírito. They will deny the outpouring of the Holy Ghost. Negarão o derramar do Espírito Santo. Veja o que ele acabou de falar. Tudo o que ele acabou de falar está se cumprindo nos nossos dias. O amor de muitos se esfriou. Tempos difíceis estamos vivendo. O princípio de dores. É ou não é? Perdemos a nossa liberdade. Os homens se tornaram amantes desse mesmo. Certo? Os homens não aceitam o derramar do Espírito. Muito pelo contrário. Eles zombam. Olha esse vídeo aqui. Só porque a primeira dama estava falando em línguas. Você vai ver aqui, certo? Um vídeo do povo criticando a primeira dama. Preste atenção. Michelle fala línguas estranhas. Você entendeu o que ela falou em língua estranha? Eu não entendi nada. Eu entendi. O que ela falou? Palmeiras não tem mundial. Palmeiras não tem mundial. Glória a Deus. E ela dá três pulinhos. Você viu, né? Aquela pula, pula, pula. Trabalha. O que aconteceu? Tinha um grupo ali que estava... Veja, zombando das coisas de Deus. Preste atenção, pessoal. Preste atenção. Estamos vivendo num período tão difícil na história. Tanta catástrofe acontecendo. Tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. E o povo ainda continua zombando das coisas santas do Senhor. Veja, no ano de 2018, 2019, 2020, o que fizeram com Jesus ali no Carnaval de São Paulo. Humilhando Jesus ali. Satanás vencendo Jesus. É esses tempos aí que o pregador Jimmy Swagger está falando. É o fim dos tempos acontecendo e o povo não quer nem saber de Deus. É exatamente isso que está acontecendo nos dias de hoje. E olha que essa pregação é muito tempo. Década de 90, 80. E está acontecendo hoje. Vamos dar continuidade. A maioria das igrejas nega o Espírito Santo. Eles têm uma forma de santidade. Mas negam o poder de Deus. O amor a si tem se tornado a ordem do dia. O homem pensa que é superman. O homem pensa que é sobre, é homem super-homem. Ele está blasfemando de Deus. E Deus disse quando isso acontecer. Quando os homens negarem a mim. Perilous times will come. Dias difíceis sobrevirão. Será um sinal dos últimos dias. E está acontecendo agora mesmo. It's going to get worse and worse. E se tornará pior e pior. The sin and the filth and the iniquity. O pecado, a sujeira e a iniquidade. And that's the reason I plead with every one of you. É por isso que eu estou pedindo a cada um de vocês. Get on fire for God. Comece a pegar o fogo de Deus. Get on fire for Jesus Christ. Comece a pegar o fogo para Jesus Cristo. Get close to God. Se aproxime de Deus. Get full of the Holy Ghost. Encha-se do Espírito Santo. It's about over. Está para terminar. And the only protection is Jesus Christ. E a única proteção é Jesus Cristo. The only protection is the Holy Ghost. A única proteção é o Espírito Santo. The only protection is the Word of God. A única proteção é a palavra de Deus. He said in the last days, perilous times will come. Nos últimos dias, dias difíceis sobrevirão. He said one more thing. Uma coisa a mais disse. In the last days, I'll pour out my spirit. Nos últimos dias, eu derramarei do meu Espírito. In the last days, perilous times shall come. Nos últimos dias, sobrevirão dias difíceis. And he said in the latter times. E ele disse nos últimos dias. First Timothy 4 and 1. Em 1 Coríntios 4 and 1. In the last day. Nos últimos dias. Many shall depart from the faith. Muitos se apostatarão da fé. Giving. É isso que está acontecendo nos dias de hoje. Muitos estão apostatando da fé. Estão abandonando a fé. Do princípio. O primeiro amor. Para dar ouvidos a cantores gospel. Certo? Funk. Rap. Rock. Até cabaré gospel existe. Muitos estão abandonando a fé. Apostatando da fé. Nesses últimos dias. Se cumprindo aí essa pregação que o irmão James Swagger pregou há muito tempo atrás. Vamos dar continuidade. Heed to seducing spirits. Dando ouvido a espíritos enganadores. And doctrines of devils. E doutrinas de demônios. So that's what the Holy Spirit said. É isso que diz o Espírito Santo. This is the most dangerous hour the church has ever known. Esta é a hora mais perigosa que a igreja jamais viveu. And that includes the church in Brazil. E isso inclui a igreja no Brasil. You must stay anchored in the word. É preciso que você esteja ancorado na palavra. If the preacher preaches something that's not in this Bible. Se o pastor pregar o que não estiver nesta Bíblia. Don't listen to him. Não escute o que ele prega. Don't follow him. Não siga. Do not heed him. Não dê ouvidos a ele. The word must be paramount. A palavra tem que estar no ápice. The word is the foundation. Esta palavra é o alicerce. Aleluia. Aleluia. He said on this rock. Nesta rocha. I'll build my church. Eu edificarei a minha igreja. The rock is Jesus. A rocha é Jesus. And Jesus is the word. E Jesus é a palavra. In the beginning was the word. Porque no principio era o verbo. And the word was with God. E o verbo estava com Deus. And the word was God. E o verbo era Deus. This will stand. Esta palavra permanece. Communism may go down. O comunismo cairá. But this will stand. Mas esta... O comunismo cairá. O comunismo cairá. Mas esta palavra aqui, ó. Prevalece. Aleluia. A palavra permanece. Democracy may go down. A democracia pode ruir. But this will stand. Mas esta palavra permanece. It is the word of all my God. É a palavra do Deus Todo-Poderoso. Prege the word. Prege a palavra. 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 Prege a palavra. Prege the word. Prege a palavra. Eu quero profetizar aqui que a democracia pode cair, mas a palavra vai prevalecer. E como meu irmão Jimmy Swagger profetizou há anos atrás, eu quero aqui dizer, prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra. Porque Jesus é a palavra. Meus amados irmãos, que vídeo impactante. Eu fui movido pelo Espírito para trazer esse vídeo aqui, a fim de te alertar. Prega a palavra, abre a tua boca nesses últimos dias, porque estamos na última hora. Bem, meus amados irmãos, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o like, inscreva-se no meu canal, ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu vou lá, fiquem com Deus. Eu vou lá, fiquem com Deus.